Fala molecada, Rafa Souto na área, finalmente eu tenho um quadro, eu tenho um quadro agora, eu tenho um quadro, né Léo, Léo? Chegou! Divide comigo esse monte de alegria, velho. Prefiro ficar trolhando na área e a parada é o seguinte, eu vou contar a história de um jogador, time, título, ou uma receita, o que quer que vocês queiram aí, em até 4 minutos, mais ou menos, 4 minutos, né Léo? 4 minutos? Mais ou menos. Faz ser um pouquinho mais? E hoje eu vou comentar sobre o homão da porra, que é o Adenoro Leonardo Bacchus. Esse gaúcho, esse maravilhoso, esse Tite, Tite, meu Deus, o Tite, velho. Mas, mano, na moral, vocês já pararam pra imaginar o porquê do Tite? Léo, você já parou pra pensar? Jamais. Deixa eu explicar pra vocês, moleque. Quando o Adenoro, porque ele ainda é Adenor, né? Explicando aqui pra vocês, tinha uns 14 anos, ele disputou um campeonato de colégio contra um time treinado por um tal de Felipão. Quem é Felipão? Vocês não acham quem é Felipão, Léo? Põe aqui o Felipão aí. E aí o bigodão lá falou, aquele camisa 10 do time ali, o Adenor, o Adenor joga bem. Esse Adenor e o Tite, outro moleque, outro moleque, o Tite. Ele falou, chama os dois aqui, eu quero trocar ideia com eles. Aí ficou Adenor, o Tite, o Adenor, o Tite. Aí na hora ali a ideia confundiu, o Adenor virou o Tite. É apelido que você não gosta? Fica. E aí vida que segue, passam-se os anos e o Tite foi para o Caxias. Primeira experiência dele. Onde ele jogou com quem? Com o Felipão. Cara, isso é quase um seriado isso aí. E lá no time da Serra Gaúcha, o Tite foi ganhando terreno, experiência e abriu portas pro Bento Gonçalves lá em 84. Primeiro time dele fora ali da Serra, né? Não sei muito bem se é fora da Serra, mas os Gaúchos não vão me explicar aqui. E em 85 foi pra Lusa. E aí, rapaz, ele foi pro Guarani em 86, onde ele chegou no ápice da carreira. Disputou a final do Brasileirão contra o São Paulo, mas infelizmente pro Bugri, perdeu a decisão. E aí foi no Guarani onde ele sofreu o maior revés profissional, quando aos 28 anos ele interrompeu a carreira por problemas no joelho. Ele teve ali uma lesão no ligamento e várias outras lesõezinhas chatas que iam minando a saúde do joelho. Ele chegou num momento e falou, chega, né? Tanto que a perna dele tava perdendo os movimentos. Aí chegou o momento de optar pela saúde e não pela carreira. Pensando em continuar no futebol, o Tite se formou em educação física e aí em 1990 ele teve a primeira oportunidade no futebol no Guarani de Garibaldi. E aí aos pouquinhos ele foi ganhando terreno lá no sul. Treinou Ipiranga de Erechim, foi pro Juventude e aí chegou o momento de retornar à casa, né? O bom filho a casa torna, né? Hora de voltar pro Caxias. E aí foi nesse desafio que ele mostrou que ele poderia ser um técnico que ele é hoje. Com o time do Caxias, um time simples comparado ao Grêmio, ele conquistou o Campeonato Gaúcho contra o Poderoso Imortal, né? Que tinha ali o Ronaldinho Gaúcho, despontano, pá, Ronaldinho pedalado, hein, bruxo, hein? E aí o Grêmio que perdeu o título pro Caxias falou, tem um rapaz que é bom ali na área técnica ali, hein? Traz pra cá que a gente precisa desse homem aqui. E cara, pra você ter uma noção, ele ganhou o Campeonato Gaúcho e em seguida foi campeão da Copa do Brasil contra o Corinthians. Ó o Corinthians aí na história aí, rapaz. O tempo foi passando e aí o Tite foi acumulando experiências no futebol, treinou Palmeiras, treinou Atlético Mineiro, Internacional, foi pros Emirados Árabes treinar o Al-Ain, mas na moral, quando a gente fala do Tite, a gente acaba falando também do Corinthians. Afinal foram três passagens dele pelo Timão. De 2004 a 2005, de 2010 a 2013 e 2015 a junho de 2016. Pra você ter uma noção da importância dele pro Timão, o Tite conquistou o Paulistão de 2013, dois Brasileirões, Recopa Sul-Americana contra o São Paulo, Copa Libertadores da América contra o Boca e o Mundial de Clubes contra o Chelsea. E aí, rapaz, com tudo isso de título vem o quê? Os títulos individuais, né? Porque é bom ganhar em equipe, mas também é bom a massagem no ego, né? Cara, se o Tite fosse montar o LinkedIn dele, ia estar recheado. A barrinha ia ficar desse tamanho, ó. Foi o melhor treinador da Copa Libertadores, melhor treinador do Brasileirão nos anos que ele conquistou. Foi o melhor do Mundial de Clubes também. Quando ele tava assim... Caramba, tá LinkedIn, viu? Eu ia te falar, cara. E aí, velho, levando em consideração a trajetória dele no Corinthians, nem os torcedores dos outros times conseguiam dizer que não dava pra ser o treinador, né? E aí, em junho de 2016, o Dunga caiu. O Dunga caiu. Porque, mano... O Dunga, olha a diferença pro Tite, né, cara? Aí o senhor Adenor veio salvar nós, né, moleque? E pra você entender, velho, como o Tite é um homão da porra, que nem o Flena no começo, ele não trouxe só a filosofia ofensiva, ele contribuiu com a brasileiragem, contribuiu com o prazer da galera assistir os jogos, aquele ritual, mano. Todo mundo tinha um ritual, acabou esquecendo, né? E voltou agora com o Tite de assistir o jogo com seu pai, com seus amigos no bar. Por quê? Porque você confia, tem a credibilidade noutra credibilidade. Com quem é que ele fala mesmo, velho? Merecimento, tem que ter merecimento. Cara, imagina o Tite falando pra gente. Rafael, tem que ter merecimento. E, mano, o que eu quero de vocês é o seguinte agora, hein? Já chego pedindo, né, Léo? Primeira edição já chega pedindo coisa. É o seguinte, deixe seu like aqui, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário. Mano, explica pra gente o que você acha do Tite, o que você tá achando da passagem dele, os aspectos positivos, enfim. Vamos conversar, troca uma ideia aqui com a gente. E o mais importante aqui na parada, hein? Eu preciso do apoio de vocês. Deixe aqui nos comentários o nome dos personagens que vocês querem que a gente resuma aqui no perfil. Pode ser jogador, pode ser time, título, o que você quiser, velho. Mano, na moral, o que vocês quiserem. E aí vai ter um agradinho também, né? O nome de vocês aparece aqui na tela. Vai... Vai aparecer em todos os lugares aqui. Demorou? Tamo juntão. Perfil F4L. Tamo junto. Tamo na Rússia, moleque.